Oi, queridos alunos, é um prazer estar com vocês. Primeiramente, parabéns por você ter chegado até aqui. Eu sou o professor Joselias e esta é a apresentação do nosso curso de Aprenda Matemática para Concursos Públicos. Aqui você terá um curso de Matemática seguindo os programas cobrados nos concursos públicos. Serão 110 videoaulas online de Matemática Básica com Teoria e Simulados. Essas aulas são online e elas acompanham o material de apoio em PDF, tanto para as aulas de teoria, como também para as aulas dos simulados. 110 videoaulas. Esse curso vai servir para vários concursos da Fundação Vunesp, da Fundação Carlos Chagas, da Fundação Getúlio Vargas, da Sebrasp, Sesgran Rio e vai por aí. Geralmente são concursos que exigem um ensino médio. Veja o programa. Ele tem a parte inicial que fala de números reais, números inteiros e números racionais, números fracionários. Vamos passar por expressões numéricas, mínimo e múltiplo comum de divisores, frações, operações com frações, máximo divisor comum. Vamos falar sobre números e grandezas proporcionais, razões e proporções. Divisão em partes proporcionais, podem ser direto e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta, radiciação e porcentagem. Teremos uma parte de média aritmética que é muito comum na Fundação Vunesp e na Fundação Carlos Chagas. Pode ser média aritmética simples ou ponderada. A parte de juros simples, em vários concursos para tribunais, por exemplo, eles cobram a equação do primeiro e segundo grau, sistema de equações do primeiro grau, relação entre grandezas, tabelas e gráficos, sistema de medidas usuais. Vamos resolver problemas, o que eles chamam de situações problemas. E terminaremos o curso falando de noções de geometria. Geralmente essa parte é muito simples em concurso público. Forma, perímetro, área, volume, ângulo. O teorema de Pitágoras, que é muito frequente. E algumas questões de raciocínio lógico-matemático. A última parte do nosso curso é uma parte que consta de vários simulados que serão resolvidos online. Cada simulado terá quatro questões. Esses simulados vão te ajudar muito a você treinar o que você aprendeu. Eu espero que lhe te ajude muito. Eu te desejo uma boa sorte. Seja bem-vindo ao nosso curso. Felicidades e nos encontraremos na primeira aula. Obrigado e até lá. Felicidades e nos encontraremos na segunda aula. Felicidades e nos encontraremos na segunda aula. Felicidades e nos encontraremos na segunda aula.